E o Hendrick que reclamou que queria estar de férias para descansar e estar jogando na Seleção Brasileira, que não era para os torcedores reclamar que Vinícius e Júnior podiam estar de férias. Mas se eles não quiserem jogar pela Seleção, não tem problema, tem lugar para outros. Os comentaristas criticaram essa fala de Hendrick e do Andrés, que deu gás para os uruguaios no duelo contra o Brasil. As críticas dos jogadores, a infantilidade dos jogadores brasileiros é que não estão acostumados com a Seleção Brasileira. Então, se não quiser jogar pela Seleção, não tem problema. Tem outros jogadores que almejam estar na Seleção e não podem. Fizeram uma fiasqueira nessa Copa América. Se não queria ir, não precisava ir. Créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV. Deixe seu joinha, seu like e vamos para o vídeo. Os jogadores criaram um clima de eles contra a torcida, eles contra a imprensa. Então, o Danilo bateu boca com o torcedor depois de um empate 0x0 com a Costa Rica. O Bruno Guimarães comemorou gol xingando. Para quê, cara? Xingando quem, cara? Está todo mundo torcendo para o Brasil. O Vinícius Júnior respondeu muito mal a críticas técnicas ao jogo dele. Erradas ou certas eram críticas técnicas. E aí vem a cereja do bolo. Há dois dias de enfrentar o Uruguai, o Andréas Pereira dá uma declaração. Cara, não entendi aquilo até hoje. Para que a gente foi cutucar a Celeste com o Varacurta? De dizer que mostrou o incômodo dos jogadores com o fato de que comentaristas no Brasil apontavam o Uruguai favorito. É sério que se incomoda jogador da seleção brasileira numa Copa América? O fato de que em mesas redondas apontavam aquilo que aconteceu, o Uruguai favorito contra o Brasil. E ele deu uma munição tão grande que fez o Uruguai fazer um vídeo antes do jogo. Para que a gente foi dar essa munição? O vídeo que o Uruguai fez antes do jogo é esse daqui. E aqui a gente mostra para vocês. O nosso meio de campo é muito bom. Todos os jogadores jogam na Premier. Qualificado se a gente pegar nome por nome. A gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter em Uruguai. Somos a equipe mais vencedora do mundo. E estamos preparados para encarar o Uruguai com aquele outro adversário. Esperamos contra o Uruguai também um adversário muito forte. Mas ele também vai viver a força do futebol brasileiro. Não reclamem nada. Traguem veneno. Fortaleçam o Ceste jogando assim. Vamos ao veneno que merecem. Vamos ao veneno. Vamos ao veneno. Para ganhar, utilizam três personagens. O Papa, Flantinatra e Jorge. Quem já viu Ronaldo, Zico, Ronaldinho, Pelé e companhia. Ninguém sonha com essa seleção com todo o respeito ao Andréas. E aí, quem fala o que não deve, ouve o que não quer. O Arrascaeta vem dizer que ele e Andréas era reserva do Arrascaeta, que é reserva do Uruguai no Flamengo. A seleção uruguaia zoou a gente, porque o Betancur, que joga no Tottenham, bateu um dos pênaltis da vitória Celeste. E aí, o Uruguai foi lá e veio gastar a gente. Esse joga na Premier, né? Esse joga na Premier, joga, né? E vai jogar sem final da Copa América. A gente não vai. E ainda, pra mim foi pior ainda, a frase do menino Hendrick. Cara, ele deu uma declaração, que a gente não tem vídeo pra mostrar, mas se você ainda não viu o vídeo, a gente coloca literal. O Hendrick deu a entender que os jogadores estão fazendo um grande favor em estarem lá na Copa América. Eles podiam estar de férias, que eles podiam estar numa praia. E eles estão lá, jogando a Copa América, como se fosse um favor pro jogador vestir a camisa da seleção e não o contrário. Uma grande honra que o futebol de seleções concede a eles. O Hendrick, não é só o Vinícius Júnior e o Rodrigo, campeões da Champions, que estão jogando na Copa América. O Bellingham também é campeão da Champions e tá lá fazendo gol de bicicleta pela Inglaterra, pra classificar a Inglaterra. O Valverde, pra classificar o Uruguai. O Chouameni e o Camavinga, pra se classificarem com a França. Até a Semi, o Carvajal, pra se classificar com a Espanha. Que frase infeliz do Hendrick. Que frase infeliz, cara. O Hendrick, eu acho que ele precisa ser, de certa forma, blindado, de alguma forma. Porque ele ainda não tem essa experiência e essa vivência de momentos de crise. Mas ele pensa isso mesmo? Eu sei, mas assim... Eles podiam estar de férias e estão lá fazendo um favor pro povo brasileiro. Mas quando eu digo que ele tem que ser blindado, é no sentido assim, ele ainda não tem essa vivência de momentos de crise. Se a gente for pegar a carreira do Hendrick aqui, a trajetória do Hendrick até aqui, como jogador, ela é meteórica, de ascensão. Ele ainda não viveu um momento desse, de crítica forte, de criticar, de crítica de desempenho. Então assim, eu acho que ele ainda não tem essa maturidade. Então tá, desculpa, então tá errando quem tá formando ele. O João Paulo lá no Palmeiras não é assim. Ele não passa a cabeça. Ele não passa a mão na cabeça. Eu posso garantir pra você, eu convivo com o João Paulo. O que o João Paulo faz na base do Palmeiras é uma coisa incrível. Então quem convive com ele dia a dia é que passa a mão na cabeça dele. Então, por exemplo, se jogar na seleção brasileira, se achar que você não vai ser contestado em nenhum momento, é impossível. Sabe o que é outra coisa que eu acho? Referência ao vestiário. Nós estamos vendo o Uruguai, agora passaram o vídeo com o Suárez. Tu acha que o Viesa levou o Suárez na seleção uruguaia pra quê? É, exatamente. Tu acha que levou pra quê? É o único que ficou na época adorada do Uruguai. É o Suárez. O holandês que jogava um pouco. Levou pra isso. Pra ninguém extrapolar com nenhuma declaração, pra manter o vestiário com humildade, tranquilo. Eu acho que também foi infeliz, Hendrick, mas sem maldade. Eu acho que ele não tem maldade. Não, ele falou que ele fez. Ele falou que ele fez, cara. E ele se colocou num lugar que não é dele. Desculpa que eu te interrompi. Ele não deveria se colocar, entendeu? Não, só pra completar, assim, quando eu digo dele ser blindado, não é no sentido de passar a mão na cabeça do Hendrick. De forma nenhuma. É que ele com 17 anos, certamente ele não vai ter a maturidade e nem o tamanho suficiente pra poder responder por uma camisa da seleção brasileira. Uma coisa é a formação dele da base lá, o Hendrick, jogador formado no Palmeiras. Outra coisa é o Hendrick, centroavante, titular, camisa 9 da seleção. É outro peso, é outra pressão, é outro tamanho de crítica. Então, assim, ele com 17 anos, ele não vai ter o lastro, a experiência suficiente pra ter o conhecimento pra chegar lá e dar uma declaração dessa. Ele não tá formado ainda. Ele tá se formando. Que podiam ter blindado ele, nem responder. É isso que eu tô falando. Em um momento desse, quem tem que responder... Mas quando eu digo blindado, é nesse sentido. Eu acho que a conexão, ela tá direta. E essa conexão direta é perigosa. E principalmente em momentos de dificuldades. Na conexão de momentos desse, você falou do Soares. Essa conexão direta, no momento de crise, não é todo mundo que consegue passar isso aí de uma forma leve. Eu acho que a entrevista do Marquinhos, depois do jogo da Colômbia, ela foi muito madura. Foi boa. Aquilo ali é realidade. Pô, show de bola. Entendeu? Então, só que aí os caras, a imprensa, por exemplo, vai pegar diretamente o cara que tá ali. O Hendrik hoje, ele é uma... Ele é referência. Ele é a idade. Ele é o cara que tá vendido pro Real Madrid. Então, vão querer ouvir o que ele tá falando. Então, é nesse momento. Precisa ter calma. Faz parte da vida do menino, entendo que ele não fez de maldade. Não, eu só acho que ele, assim, ele foi autêntico. Ele representou um sentimento que tá lá no vestiário da seleção, cara. Um sentimento muito equivocado. Muito equivocado. Mas, assim, eu peço pra que, assim... Se eu não tinha visto inteiro esse vídeo. Se a gente quer uma mudança de postura, a gente pega esse vídeo e guarda e vê todos os dias. O vídeo do Uruguai. Do Uruguai. Do Uruguai. Baita vídeo, né, cara? Porque isso não pode... Porque isso não pode sentir a gente... Eu não me sinto feliz com isso. E não sei se dá pra dizer que... E começou com a nossa declaração. A gente deu munição pra eles fazerem esse vídeo. Mas vamos pegar. Vamos inverter isso aí agora. Vamos trazer isso pra nós, porque nós temos história. Nossa história tá meio gigante. Perfeito. O Uruguai não ia falar. O Uruguai respeita. Existe um respeito muito grande. Com certeza. Perfeito. Existe um respeito, Rizem, que não tem isso aí de ganhar no papel. Eu não entendi a fala do André, as cara. Não. Mas... Existe assim. Muito ruim. A fala dele foi péssima. A construção da frase dele foi péssima. Mas a resposta que ele deu foi no sentido de responder críticas com relação à qualidade dos jogadores da seleção brasileira. E quando ele fala... Começou com favoritismo. Ele começou assim, todo mundo no Brasil tá dando Uruguai favorito. Sim. Por que um jogador que tá nos Estados Unidos jogando uma Copa América vai se incomodar com isso, cara? Por exemplo, eu vi muitas falas quando ele fala assim, a gente tem vários jogadores que jogam na Premier League, até que foi utilizado pela Federação Uruguaia pra poder tirar sarro da gente. Assim, quando a gente fala do jogador que atua na Premier League, isso são referências que nós aqui utilizamos pra falar de elite do futebol. Por quê? É realmente o principal campeonato de futebol do mundo. Agora, a construção seguinte da fala de que os uruguaios sonham em ter uma seleção como a nossa, assim, é claro que se você perguntar pro Bielsa, Bielsa, você quer ter Rodrigo e Vinícius Júnior no teu time? É óbvio que ele vai querer. Mas a construção, eu entendi o que ele quis dizer, mas a construção da fala foi absolutamente equivocada. A gente também adoraria ter o Valverde e ter o Darwin Nunes, adoraria. E o De La Cruz também, viu? Porque se quiser mandar pra cá, posso andar. Mas o Brasil gostaria de ter o meio campo que tu falou. O Richard Rios gostaria de ter, nesse momento aí, gostaria de ter um Richard Rios. Por isso que eu digo do jogador de futebol local, que o futebol não tem muita diferença hoje, não tem muito margem. Não tem. O Brasil gostaria de ter o Sonaria, por exemplo. Que tem uma característica diferente. Mas o que nós temos é bom, Dali, eu acho que tem um processo de organização. Não, mas não digo que seja ruim. É difícil, não dá pra comparar. Eu vou querer um lá, outro aqui. Eu acho que todo mundo tem a sua qualidade. Mas por isso que os caras estão na Europa, na Premier League, jogaram. Mas a gente não pode se botar panca que seleções que estão muito próximas da gente, ah, eles adorariam, sonhariam é se achar mais do que realmente somos. Não, eu acho que tem que... Um jogador individualmente. Não tem como isso acontecer. Eu entendo que estão todos craques, todos jogadores bons, ótimos jogadores. Mas eu acho que nossa seleção, acho que ela... É isso aí, eu acho que tem que assumir o papel. Porque o jogador brasileiro, ele precisa entender que ele está na seleção hoje. Em qualquer momento, ele estava lá pra resolver problema. Porque qual o dia que nós falamos da... Eu muitas vezes ouvi falar de seleção e eu estou aqui falando da seleção hoje. Qual o dia que foi fácil falar de seleção brasileira? Nunca foi fácil. Jogar é fácil? Não. Eu já perdi pênalti. Por isso eu me afundei na minha casa e fiquei um mês lá chorando. No outro dia, uma semana depois, eu tinha que jogar. Aí eu fui pro campo e eu vou ficar me lamentando. Não, eu tenho que enfrentar. Eu sou jogador da seleção brasileira. Eu visto a camisa da seleção brasileira e vou incorporar isso como espírito pra eu mudar a história. Por quê? Porque se eu vou enfrentar uma Argentina, é ruim a Argentina? Não, a Argentina é campeã do mundo. Agora, se eu mostro fraqueza pra Argentina, a Argentina vai fazer o quê? Eles já são malandro nisso. O Uruguai já é malandro nisso. A Colômbia aprendeu ao longo do tempo e tanto é. Tanto é que tá onde tá agora. Porque aprendeu. Nós temos a oportunidade de reverter. Eu vejo que nós temos bola pra isso. Nós temos jogador. Eu acho que, é como eu disse de novo, falta entender que o clube não é igual à seleção. Não adianta. O clube não é igual à seleção brasileira. Seleção brasileira, você não tem um minuto de paz. Se esses caras estão achando que eles vão ficar sendo elogiados toda hora, igual no clube, que vão passar a mão na cabeça dele quando ele atravessar a rua, não vai. Esquece. Seleção brasileira é pancada. Que é também a forma de a gente demonstrar amor pela seleção. E o D'Alessandro não gostou que Elano falou que o Brasil tem mais talento que os argentinos. No momento, a seleção argentina tá melhor que a seleção brasileira. Você não tem nem dúvida. Mas se comparar no geral, o Brasil tem mais talento que os argentinos. Deixe seu joinha e seu like. Até o próximo vídeo.